Como se o silêncio dissesse tudo Um sentimento bom que me leva pro outro mundo A vontade de te ver já é maior que tudo Não existem distâncias no meu novo mundo Tipo coisas da sétima arte Aconteceu sem que eu imaginasse Sonho de consumo, cantar na sua festa Vem dançar comigo, aproveita e me sequestra Alô vagabundo, intenso, muita pressa Não sei como termina, mas sei como começa Fiz essa canção pra dizer algumas coisas Cuidado com o destino, ele brinca com as pessoas Tipo uma foto com sorriso inocente Mas a vida tinha um plano, separou a gente Mas se quem eu amo tem amor por mim Se quem eu amo tem amor por mim Eu sei que ainda estamos muito longe do fim A vontade de te ver já é maior que tudo E não existem distâncias no meu novo mundo A vontade de te ver já é maior que tudo E não existem distâncias no meu novo mundo A vontade de te ver já é maior que tudo A vontade de te ver já é maior que tudo E não existem distâncias no meu novo mundo Fiz essa canção pra dizer algumas coisas Fiz essa canção pra dizer algumas coisas Cuidado com o destino, ele brinca com as pessoas Tipo uma foto com sorriso inocente Mas a vida tinha um plano, separou a gente Mas se quem eu amo tem amor por mim Se quem eu amo tem amor por mim Eu sei que ainda estamos muito longe do fim A vontade de te ver já é maior que tudo E não existem distâncias no meu novo mundo A vontade de te ver já é maior que tudo E não existem distâncias no meu novo mundo